O candidato da Irmandade Mussolmana vai à frente nas presidenciais do Egito com cerca de metade dos votos contados. Tudo indica que Mohamed Morsi vai à segunda volta das eleições marcadas para o próximo mês contra Ahmad Shafiq, o antigo líder da Força Aérea e último primeiro-ministro de Osni Mubarak. Sinceramente, não quero que seja Morsi a vencer, prefiro Ahmad Shafiq. Não quero que o poder esteja todo nas mãos de um só partido. A Irmandade Mussolmana não gosta da Irmandade. Votei neles nas legislativas, mas acho que é preciso haver variedade. Os egípcios parecem divididos entre o medo do islamismo e o receio de regressar a um antigo regime. Uma eleição de Shafiq significa, aos olhos da opinião pública, uma maior proximidade entre a chefia de Estado e os militares. Vai haver uma nova revolução e vão morrer mais pessoas. Não queremos, Shafiq, é o que vos queremos dizer. O regime comandado por Osni Mubarak caiu no início do ano passado, depois de uma onda de manifestações que ferreram o país. O papel do presidente ainda está por determinar na nova Constituição. Tchau!